Tu és a semente que um dia o sonho plantou Tu és o saltibanco menino que Deus abençoou Tu és o pastorzinho dos beques e a sua vida dedicou E até o último suspiro foi para os jovens que amou Tu és essa doce figura, um anjo paternal Tu és o nosso exemplo de um amor incondicional Esse filho de mamãe Margarida, essa tudo te ensinou E pra Nossa Senhora quando pequena ela te consagrou Não com pancada, João Mas com amor no coração Tu és o bosco, pai mestre de toda juventude Tu és o bosco, o menino pobre que a Deus amou Tu és o bosco, somos os teus sonhos de concretizado Tu és o bosco e nós somos os teus, queridos jovens amados Tu és essa doce figura, um anjo paternal Tu és o nosso exemplo de um amor incondicional Tu és o filho de mamãe Margarida, e essa tudo te ensinou E pra Nossa Senhora quando pequena ela te consagrou Não com pancada, João Não com pancada, João Mas com amor no coração Tu és o bosco, pai mestre de toda juventude Tu és o bosco, o menino pobre que a Deus amou Tu és o bosco, somos os teus sonhos de concretizado Tu és o bosco e nós somos os teus, queridos jovens amados Tu és o bosco, pai mestre de toda juventude Tu és o bosco, o menino pobre que a Deus amou Tu és o bosco, somos os teus sonhos de concretizado Tu és o bosco e nós somos os teus, queridos jovens amados Tu és o bosco, 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 o bosco Legenda por Sônia Ruberti